E aí meu fera, meu aprovado, tudo bacana? Voltamos agora para a hibridação do boro. Boro, elemento químico da família 3A da tabela periódica. Então ele faz 3 ligações, mas ele tem 5 elétrons na camada de valência, certo? E se você fizer a distribuição eletrônica como de todos os outros que a gente viu aí para trás, 1S2, 2S2, 2P1, você vai ver que só pela distribuição eletrônica você não consegue provar porque o boro faz 3 ligações, certo? Certo? Observe que o 2S aqui tem um elétron, outro elétron e aqui só tem um. Bom, se ele só tem um, então na verdade ele só precisaria fazer o quê? Fazer uma ligação só, certo? Porque os outros dois orbitais dele são semi-preenchidos. Ah, desculpa, são vazios, né? Então, o que é que acontece aqui para o boro poder fazer 3 ligações? Teoria da hibridização, certo? Aqui é o estado fundamental. Quando o elétron salta, sai daqui para cá, eu tenho o estado, deixa eu apagar aqui agora, excitado. Mas eles observaram que todas as 3 ligações do boro têm o mesmo conteúdo energético. Então, quer dizer que esse orbital aqui tem a mesma energia que esse 2 e de acordo com a distribuição eletrônica, você sabe o seguinte, quanto mais para lá, maior é a energia. Então, o que é que aconteceu? Na teoria, eles se juntam, porque cada ligação do boro tem a mesma quantidade de energia. Então, você acaba tendo aqui, ó, 3 orbitais, aí está certo, 3 orbitais semi-preenchidos, isso quer dizer que o boro pode fazer 3 ligações. Só que a união desses 3 orbitais, ela acontece a partir do momento em que 1 elétron do S vai se juntar com 2 elétrons do P. Por isso que a hibridação do boro é SP2. Então, você já sabe que a hibridação do boro aqui, ó, é a hibridação que a gente fala do tipo SP2. 1 elétron no S que não precisa aparecer, 2 no P. Assim, ó, eu tenho aqui um orbital S, que vai se ligar com o orbital P, observe que está no mesmo eixo, isso aqui está em outro eixo. Como são os dois, então eu vou ter, na verdade, 3 orbitais, né? A junção dos 3 vai dar 3 orbitais, e você observa aqui que os 3 orbitais estão, tipo, espacialmente colocados numa certa distância que lhe convém uma maior estabilidade, né? Então, você tem aqui um orbital só, certo? Você tem aqui um orbital, um orbital que vai se ligar a dois orbitais, dois orbitais P, que vai originar três orbitais híbridos, Então, eu tenho aqui, ó, três orbitais híbridos do tipo SP2, beleza? E aqui é mostrado os 3 orbitais híbridos SP2 juntos. Então, apenas os lobos grandes, né? Que os lobos, logicamente, ele aumenta. É muito parecido com a biologia. Biologia, você, quando você mistura duas espécies, você tem uma terceira espécie, que é uma mistura dos dois, então, você tem aqui orbitais, que é a mistura desses dois. Bacana? Bom, então, aqui está mais ou menos a figura do... do... que eu queria falar pra você, o fluoreto de boro, que é esse cara aqui, ó. Fluoreto... de boro, que seria o boro ligado a três flúores. Está vendo? O boro ligado a três flúores. Então, está aí. Certo? Esse desenho aí é bacana, que você tem realmente a visibilidade do que está acontecendo. Observe que aqui eu tenho a interpenetração de orbitais, o lóbulo rosa é maior, e aí você tem aqui apenas ligação sigma. Aí eu quero que o meu aluno me diga que tipo de ligação sigma é essa aqui. Diga aí, meu fera. Ligação sigma, Tandrão, do que tipo? Orbital p do flúor, que a gente já viu na aula passada, ligado a um orbital sp2. É o que está acontecendo aqui. Você está ligando um orbital p a um orbital sp2. Um orbital p a um orbital sp2. Um orbital p a um orbital sp2. Beleza? Certo? Uma observaçãozinha para você aí, para você anotar, é que o que é que nós vimos aqui nessas primeiras hibridações? Que nós vimos que quando misturamos n orbitais atômicos, teremos n orbitais híbridos. Concorda comigo? Eu tinha três orbitais... Eu tinha... Aqui, vamos lá. Eu tenho aqui três... Misturamos aqui três orbitais. Um s e dois p, eu tenho três orbitais híbridos. Quando eu misturei lá no boro, no berílio, aqui, eu misturei dois orbitais n orbitais n orbitais, um orbital s com orbital p, eu tive dois orbitais híbridos. Certo? Então, a quantidade de orbitais que se misturar vai ser a quantidade de orbitais híbridos que você vai ter. Por isso que o carbono, ele tem quatro orbitais híbridos. Por que, Sandrão? Porque você, no carbono, você juntou um orbital s com três p, que aí deu as quatro ligações do carbono. Então, os quatro orbitais híbridos. Certo? Então, essa primeira parte agora, para que você entenda bem, em resumo, o que é que nós temos aqui? Nessa primeira parte, a hibridação, ela explica por quê? Saca só. Outra observação de Sandrão para você. Essa primeira parte que eu falo porque a gente só falou de ligação simples. A gente não falou de ligação π ainda, tá? Então, nessa primeira parte, você observou o quê? Que a hibridação, ela explica por que o carbono faz quatro ligações, embora só tenha dois elétrons desemparelhados. Explica por que o berílio faz duas ligações, embora só não tenha elétrons desemparelhados. E explica por que o boro faz três ligações, embora só tenha um elétron desemparelhado. Então, a hibridação explica esse fenômeno aí. Tá? Beleza? Porque, no caso da água e da amônia, que nós vamos ver daqui a pouco, que é o caso da água e da amônia, a hibridação é para explicar outra situação. Então, vamos para lá. Não sai daqui não. Continua com a gente. Bora! Tchau!